O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Estudar a Terra, sua estrutura, composição e processos de formação desperta o seu interesse? Ou você nunca tinha parado para pensar nessa possibilidade? Então eu te convido para o vocação de hoje que vai falar sobre um curso que estuda tudo isso e muito mais. É o curso de Geologia aqui da UFPR. O curso de Geologia da UFPR foi criado em 1972 e desde então vem formando geólogos altamente capacitados e preparados para o mercado de trabalho. A prova do vestibular é composta pelas disciplinas exatas e não consta a prova discursiva. E logo no começo do curso, o aluno já começa a ser inserido nas matérias teóricas de Geologia. O curso de Geologia funciona com cinco anos, divididos em vários semestres. Ela tem mais ou menos umas 50 e poucas disciplinas e dessas 50 e poucas tem um pouco de matemática, um pouco de física, um pouco de química, mas a grande maioria das matérias é de Geologia. O primeiro semestre, por exemplo, tem duas matérias de Matemática, uma carga horária pequena, tem duas de Química com uma carga horária menor ainda e tem duas de Geologia geral. O segundo semestre é mais ou menos a mesma composição, a mesma proporção. A partir do terceiro semestre começam só as disciplinas de Geologia. O curso de Geologia aqui da UFR é um dos que menos tem disciplinas básicas de outros departamentos, tipo Matemática, Física e Química. A carga horária é bem reduzida realmente. O curso de Geologia possui uma grande estrutura prática. A partir do segundo semestre, o aluno tem contato com a prática através de estudos e projetos. O local desta grande parte dos projetos do curso é o Laboratório de Análises de Minerais e Rochas, o LAMIR. Lá, alunos e professores trabalham em análises químicas de rochas e minerais. Aqui dentro nós temos projetos que são financiados por empresas, como, por exemplo, a Petrobras, a Vale, a Votorantim, empresas às vezes menores e também temos alguns parceiros como a Sanepar, a Mineropar, a Copel. E todas essas empresas, elas procuram os estudantes de Geologia para desenvolver projetos de extensão. Então, o estudante que entra já no primeiro ano, ele pode, a partir do segundo semestre, desenvolver projetos aqui dentro. Nós temos uma quantidade de equipamentos muito grandes, incluindo desde essa parte de microscópios, que está aqui atrás de mim, mas também equipamentos de maior grandeza, como a fluorescência de raio-x, a difratometria de raio-x, que são equipamentos que fazem análise química de uma rocha ou de um mineral. Equipamentos mais novos, equipamentos de ponta, como o microscópio eletrônico de varredura, a microtomografia de raio-x, que são equipamentos que atualmente têm tido uma procura muito grande, não só por estudantes de Geologia, mas também estudantes de outras áreas interagindo com os estudantes de Geologia. Então, um exemplo bem interessante disso é a utilização do microtomógrafo, que é um equipamento parecido com o equipamento de tomografia, que todo mundo conhece, só que ele analisa amostras muito pequenas, menores do que um centímetro. O estudante de Geologia analisa uma amostra pequena de rocha, mas tem estudantes de Odontologia que vêm para analisar dentes e definir qual é a composição química desse dente, qual é a composição mineralógica. Então, o estudante de Geologia com o estudante de Odonto interagem dentro desses projetos, publicam, participam de eventos técnicos científicos e isso tem dado uma grande abertura para o laboratório. Como você pode perceber, a prática e a extensão são bem abrangentes no curso de Geologia. Além do LAMIR, o curso conta com outros laboratórios que oferecem prática e equipamentos necessários para projetos de pesquisa. São vários laboratórios que tem dentro do departamento de Geologia. Tem o LAMIR, tem o LPH, que é o laboratório de hidrogeologia, tem o laboratório de mineração, tem o laboratório de laminação, tem vários laboratórios que tem tanto o laboratório didático, que são os laboratórios para os alunos aprenderem como que você trabalha, algumas partes da geologia, e tem laboratórios também como esse laboratório que é o LAMIR, que também trabalha para a sociedade. A geologia conta ainda com o laboratório de pesquisas hidrogeológicas, que também tem uma vertente na extensão muito grande. O laboratório de pesquisas geofísicas, que também tem vários projetos de extensão. O laboratório de estudos sedimentológicos, que também é aqui ligado com o LAMIR, também desenvolve vários projetos de extensão. Então o curso de Geologia, ele é bastante voltado para pesquisa, mas ele tem também o tripé, ensino, pesquisa e extensão. E a extensão, ela está bastante abrangente dentro do programa. O curso de Geologia é um curso multidisciplinar, que dá chance ao aluno de escolher várias áreas de pesquisas diferentes. E os motivos que levaram eles a escolherem cursar Geologia são os mais de instintos. É que desde criança eu sou escoteiro, então eu cresci indo para o mato, acampando, subindo em montanha, fazendo trilha, indo para a cachoeira. E eu acho que Geologia é bem isso, sabe? A gente vê uma paisagem, vê uma montanha, uma cachoeira e saber explicar como aconteceu aquilo, como ela se formou, por que aquelas rochas são daquelas cores, daquele jeito, por que em tal lugar tem cachoeira e em outro lugar não tem cachoeira. Um dos principais motivos de eu ter escolhido o curso de Geologia é o fato de eu ter um contato muito próximo com a natureza. Isso sempre me instigou, sempre me deu prazer em ter esse contato próximo. E a Geologia é uma ciência que te permite ter essa proximidade com a natureza e ambientes, muitas vezes, que as pessoas acabam conhecendo apenas através da tela do computador, da televisão. Eu acho que é uma ciência muito ampla, a gente pode trabalhar em diversas áreas, desde Geologia Econômica, com extração de minérios, recursos minerais, até Geologia Ambiental, análise de riscos, de desastres ambientais, e também porque eu gosto muito de ciência, então a Geologia é uma ciência bem completa. Eu entrei na Geologia sem conhecer coisas que eu não sabia que a Geologia estudava, sabe? Tanto que agora, por exemplo, eu estudo bactérias, que são coisas que eu achei que não tinham relação com a Geologia, então, quando você começa a estudar, você vê que é um leque enorme, assim, você tem muita coisa para aprender cada vez mais, porque a Geologia estuda o planeta, e tudo está, e acontece no planeta, né? Então, é uma ciência bem completa mesmo. Bom, as expectativas que eu tenho no momento são boas, eu estou trabalhando num projeto muito interessante, mas pretendo, em breve, não muito em breve, porque ainda tem um caminho a percorrer, me tornar um professor, um pesquisador, já trabalho na área de pesquisa, mas tenho vontade de continuar nessa área. E é legal que a cada artigo novo que você lê, a cada livro que você vê, a cada assunto novo que surge, você pensa em novas possibilidades, novos caminhos se abrirem, e a meta é, dentro de alguns anos, eu conseguir chegar no magistério. Desde o meu primeiro ano, eu comecei a fazer pesquisa na área de geoquímica, e geoquímica exógena, então, eu tenho pesquisado mais coisas, mais aprofundado nessa área. Então, eu posso dizer que eu me identifico com isso, né? Mas, eu gosto bastante da parte de estratigrafia, da parte de geologia ambiental também, e eu gosto bastante de paleontologia também, e eu gosto de coisas multidisciplinares. Então, eu gosto de paleontologia porque, para eu estudar isso, eu preciso também, além da geologia, saber biologia um pouco. E dentro da área que eu estudo, que é geoquímica exógena, eu estudo ceno-bactérias. Então, eu também preciso saber de biologia, preciso saber de química. Então, são coisas que se interligam, sabe? Desde 2010, o curso de geologia conta com uma nova grade curricular, onde os alunos podem entrar em contato com diversos métodos analíticos, graças aos sofisticados equipamentos dos laboratórios. Um bom caminho para o planejamento do trabalho de conclusão de curso. Nesse trabalho de conclusão de curso, os alunos podem, muitas vezes, entrar em contato com métodos analíticos diversos, e esses métodos vão propiciar a obtenção de dados, esses dados vão ser tratados, o aluno depois tem que fazer uma pesquisa bibliográfica. Então, esse laboratório, o Laboratório de Análise de Minerais de Rochas, contempla vários métodos, e é um ambiente totalmente aberto para os nossos estudantes de graduação. Então, eu fui... Agora, eu posso falar como ex-coordenador do curso, de 2011 e 2013, a gente percebeu já, desde aquele momento, e mesmo antes, a abertura que esse laboratório mostra, com relação à participação dos alunos, desenvolvendo, seja estágios, trabalhos de iniciação científica, trabalhos de iniciação científica orientados por vários professores do departamento, e trabalhos de conclusão de curso também, que tiveram a orientação de vários professores também no departamento. O geólogo profissional é capacitado para atuar em áreas como mineração, hidrogeologia e, principalmente, na indústria do petróleo, que é a principal empregadora deste profissional no país. É sobre este ramo de atuação que vamos tratar no Papo Profissa de hoje. Eu sou geólogo de... Eu trabalho na sessão de acompanhamento geológico. A função qualquer. Durante a perfuração dos poços, analisar as amostras de rocha, os perfis geológicos que vêm do poço, das ferramentas, e fazer uma avaliação do poço. Que tipo de fluido que tem, tipo de rocha, ver a porosidade, todas as avaliações iniciais do poço de petróleo. Uma avaliação inicial que depois vai ser refinada posteriormente. Quando eu me informei, estava com a minha... Que a geologia tem uma particularidade. A grande maioria dos geólogos trabalham com commodities, seja commodities minerais ou petróleo. Digamos que mais de 80% dos geólogos trabalham com commodities. Ou seja, quando eu me informei, o ciclo das commodities estava aumentando os preços. Então tinha muita fase de trabalho. E esse ciclo é muito variável. Às vezes está em alta, às vezes em baixa. Agora está em baixa. Agora está mais difícil. Mas eu não tive dificuldade por causa disso. Eu entrei num ciclo de alta de commodities. Porque como eu trabalho num nicho específico, acaba não usando... Que o que a gente aprende na faculdade é muito mais abrangente. E no mercado de trabalho, acaba usando nichos mais específicos. Eu uso mais análise de rochas. O mercado da geologia é muito pequeno. São poucos os geólogos no Brasil. Então você acaba conhecendo... Todo mundo acaba... Você sempre conhece alguém que vai conhecer outra pessoa. E a dica é... Agora o mercado está ruim. Mas não desanimar, que daqui a pouco tempo a volta vai melhorar. O mercado da geologia é muito dinâmico. É só obedecer de emprego o tempo todo. Anote aí essas informações sobre o curso de geologia. As aulas são ministradas em um único turno em períodos alternados. Por exemplo, o primeiro período é ofertado no turno da manhã e o segundo no turno da tarde. Essas e outras informações você encontra no site do curso. E aí, sentiu interesse em cursar geologia? Ou ainda está naquela dúvida do que fazer? Fique tranquilo, pois na próxima semana eu volto com mais um curso para você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho